Oi gente, hoje estou aqui, quase pronta para o carnaval e eu vou se transformar na Mulher Vento! Vamos lá? Sim! Sou a Mulher do Vento! Sou a Mulher do Vento! Viva! Gira, 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 gira! Vou ficar com a Mulher do Vento! Mulher do Vento! Vou ficar com a Mulher do Vento! Eu sou a Mulher do Vento! Gira, gira, gira! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segundo round da maquiagem. Então, gente, estou passando aqui um pouquinho de blush. Estou espalhando um pouquinho aqui. Então, agora eu vou passar a sombra. Vamos escolher a sombra azul. Ai, gente, como é bom o carnaval, né? A gente fica tudo alegre, dançando, viajando. Vou pôr minha pulseira, vou pegar o meu batom e depois vou passar meu perfume. Vou passar esse, vou passar esse. Então, gente, eu vou com o sinicone azulzinho. Ele não é muito azul, né, gente? Mas eu vou passar ele aqui. Ai, gente, estou arrumando meu cabelo aqui, né? Será que está bem tudo bonitinha? Então, agora eu vou passar meu perfume azul, igualzinho da minha roupa, igualzinho da minha pulseira e do meu catavento. Tudo! Nossa, que perfume cheiroso. Tem que passar perfume, né, gente? Então, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. E tchau, tchau! Entregätte, tchau! Tchau, tchau! miror alerta говорил que MountainsOs corrijão. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Fé 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 É o sombra Avento E Avento 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 Avento